Timono Maranhão fez uma grande festa de cidadania e integração do telespectador com apresentadores, repórteres e corpo técnico da emissora mais popular do Piauí. O Circuito Cultural Antena 10 dos bairros foi um sucesso. O próximo Circuito Cultural já tem local e data confirmados. Tudo acontecerá aqui, no Complexo Cultural Valdifortes. Toda a TV Antena 10, ao vivo. São quase oito horas de programação direto de Campo Maior. Uma ação que já está chamando a atenção do empresariado local. É muito gratificante e quem ganha muito com isso é exatamente o município de Campo Maior e toda a sua população. É muito importante frisar que com isso aí vem uma barganha de interesses, tanto pelo desenvolvimento comercial, como o desenvolvimento agropastorio e, acima de tudo, pela valorização da cultura, que é muito interessante para o nosso município. Eu achei interessante a proposta, porque eu acho que tudo passa por uma divulgação e um aprendizado, tanto das pessoas que estão vendendo o produto, como da sociedade que vai consumir esse produto. Eu acho que muitas vezes o Campo Maiorense não absorve o produto da terra porque não tem divulgação, porque não tem onde mostrar. Então, eu acho que as feiras, esse tipo de encontro, esse tipo de movimento dentro da cidade é que vai facilitar com que o empresário mostre a sua proposta e as pessoas acreditem, dêem crédito ao produto da terra. É uma excelente iniciativa. Demorou para que isso pudesse acontecer, a gente sabe do alcance da TV hoje e é extremamente importante para os municípios alimentar a alma do nosso povo. Eventos dessa natureza, eventos culturais, ele alimenta muito a alma do povo. O povo se alimenta de feijão, arroz para forrar o bucho. E para culturalmente, com os eventos culturais, ele consegue alimentar a alma do povo. E notadamente, reduzindo os índices de marginalidade, com a cultura, todo o povo culturalmente bem desenvolvido, ele é menos violento por si só. Nós teremos realmente uma oportunidade onde a população vai estar sendo atendida por vários órgãos do governo, por vários órgãos do sistema S, da justiça, a justiça eleitoral, principalmente uma coisa que está pungente no momento, que é o atendimento eleitoral do recadastramento biométrico, né? Já está praticamente tudo certo para ter este serviço. E, fora isso, nós teremos aquilo que o nosso telespectador já sabe, que é a apresentação dos nossos maiores e melhores profissionais da TV piauiense, que são da TV Antena 10. Parceira nesta grande festa, a Prefeitura de Campo Maior está preparada para levar à praça serviços à população de toda a região. Nós não temos nenhuma dúvida do quanto Campo Maior é uma cidade respeitada do nosso estado pela sua história, pelas suas potencialidades, pelo que tem a oferecer para o estado do Piauí. Para o empresariado de Campo Maior, o Circuito Cultural é uma grande vitrine, que serve para mostrar o potencial empreendedor do município para todo o estado. O município é importante e qual seria o empresário, qualquer ramo de atividade, que não esteja interessado em divulgar seu produto no evento desse posto, aliando a mídia, humanizando a televisão, divulgando para todo o estado os produtos de uma maneira diferente. Uma oportunidade que todo empresário procura, apresentar o seu produto, não só a nível local, mas a nível estadual, através de uma emissora de televisão. Então, é uma chance que, no momento de crise que nós vivemos, de aproveitar essa oportunidade e vender, divulgar as nossas ideias, a nossa proposta, o nosso produto, para que o grande público possa consumi-lo. O Circuito Cultural Antena 10 nos bairros também é um grande presente em comemoração ao aniversário de 253 anos de Campo Maior. Eu não tenho dúvida que será um dia inesquecível para a população de Campo Maior, que vai receber um evento acima da média, com artistas fantásticos se apresentando por aqui, que será um dia memorável para o comércio de Campo Maior, porque vai poder mostrar a qualidade dos seus produtos e, claro, o nosso telespectador.